Eu acompanhei estas últimas notícias desta semana e eu penso que ficam, claro, três coisas. A primeira é que quem organizou, quem fez esse encontro, essa audiência, essa conversa, fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria para outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República. Por isso é que foi a seguir, tentar outra coisa, porque não tinha obtido aquilo que queria. A segunda conclusão é que só agora é que se sabe disso. Passaram quatro anos e tal. Eu só soube disso agora, eu e os portugueses em geral, mas eu em particular, e tenho muita pena não ter sabido há quatro anos e tal, porque era nessa altura que eu devia ter sabido, não nesta altura. Mas isso diz respeito às relações pessoais e é evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não me ter sido dito o que devia ter sido dito, o que me permitia intervir para que não tivesse acontecido o que aconteceu. Bom, a terceira, porque estamos em Natal, não podem ser só notícias menos boas, como esta última, é que os portugueses estão firmes e a sondagem que acabou de sair mostra que mantém 65% de confiança no Presidente. Quer dizer, não trocam o conhecimento do Presidente há 20 ou 30 anos por dois ou três meses em que tem havido crise política e que houve muitas notícias e muitas informações contrárias ao Presidente. E isso é, digamos assim, é uma consolação que eu registro. Mas já falou com o seu filho, entretanto, agora que se sabe, na altura não sabia, agora já se sabe, o senhor tinha dito que esperava que o seu filho não tivesse falado. Quem tenho de falar não sou eu. Quem tenho de falar e há quatro anos e meio não sou eu. Mas já falou, Sr. Presidente. Pois, eu não tenho de falar, quem tem de falar é que tem de falar.